Por nós vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, no início deste dia queremos pedir, mandai-nos o Espírito Santo com os sete dons. Nesta manhã, Senhor, mandai-nos o Espírito de sabedoria para que procuremos unicamente a vós, que sois nosso fim e destino. Mandai o Espírito de inteligência para que bem compreendamos a vossa santa palavra e vossa santa vontade. Mandai-nos nesta manhã o Espírito de conselho para que não erremos nas dúvidas e sim trilhemos o bom caminho. Senhor, manda o Espírito de fortaleza para que vos sejamos fiéis na felicidade e na desventura e que diante das tentações e tribulações possamos resistir firmemente. Nesta manhã, Senhor, manda sobre nós o Espírito da ciência para que saibamos distinguir o bem e o mal e sejamos comprometidos com nossos deveres de cristão. Mandai, Senhor, o Espírito de piedade para que, inflamados do santo amor, possamos levar ao mundo a paz e, por fim, manda-nos, Senhor, o Espírito do temor de Deus para que, sempre lembrados da vossa onipresença, vivamos de forma digna, confiando na vossa assistência. Espírito Santo, recaia sobre nós. Espírito Santo, no início deste dia, pedimos as graças necessárias do discernimento da luz e da paz. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, por intercessão de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora na última hora, atenda-nos neste pedido que nesta manhã apresentamos com fé. Santa Rita de Cássia, junto ao Sagrado Coração de Jesus, interceda por nós. Amém. Bom dia a todos. Amém. 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 Amém.